Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de estudos das sextas-feiras às 21h30 sobre mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Boa noite, meu amigo André Sobreiro, bom tê-lo de volta conosco. Boa noite, Deja, Henri, boa noite a todos. Agora a voz nos deu uma pausa, e a gente consegue estar retornando ao primeiro estudo da semana. Que bom, fico feliz. Deixa eu já ir avisando aí, tá chovendo, graças a Deus, tá chovendo bem, bastante aqui em Rio Preto, e a gente sabe que a nossa internet aqui no Brasil, ela é muito suscetível às intempéries, né? Então, se acontecer qualquer coisa, vocês já estão sabendo. Henri Neto, grande abraço, seja bem-vindo. Obrigado, Dejaí. Boa noite, Dejaí. Boa noite, André. Dá pra escutar esse barulho gostoso de chuva. Eu adoro esse barulho, deixa esse barulhinho aí, esse barulhinho é muito bom. Um abraço a todos. Bom, a prece é sua, Henri, você pode me andar, por favor? Posso, sim, posso. Todos nós estamos a cada dia aprendendo, a cada dia precisando de auxílio, de conselho dos bons espíritos. E os bons espíritos, assim como o nosso anjo guardião, eles se aproximam para dar conselhos, para nos ajudar. Então, nós evocamos agora os anjos guardiões de todos. E os bons espíritos, aqueles que se aproximam daqueles, encarnados ou não, espíritos que estudam e que querem o estudo certo. E é assim que começamos esse estudo, baseados na obra do nosso mestre Kardec. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Vamos lá. Vamos, de início, agradecer, como sempre, aos canais que retransmitem esse estudo. Canais de YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e do Centro Espírita Dona Rosa. E fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Todas as três instituições aqui de São José do Rio Preto. Muito bom. Nós estamos, como a maioria certamente não nos conhece, que já estamos no 14º encontro para estudo desse tema. Nós saímos um pouquinho da Revista Espírita, que é o nosso assunto já de mais de dois anos aqui, na sexta-feira, às 21h30. Desde que iniciamos, André e eu, lá em 2020. Depois chegou o Henrique. Fábio andou participando também. Mas, num dado momento aí, em virtude de um assunto um pouquinho mais complicado que surgiu, sobre uma questão de curas, nós acabamos enveredando, tentando aprofundar um pouco mais esse tema da mediunidade curadora nas obras de Kardec. E a gente está caminhando dentro desse tema, já como se pode ver aí na tela, há 14 encontros. Esse é o 14º. Vamos lá, então. Só um adendozinho aqui também sobre o que vai acontecer em seguida aqui, essa sequência. Nós analisamos até aqui alguns casos de mediunidade curadora, que encontramos na literatura de Kardec, na revista, mais especialmente. Esse aqui é o último caso que a gente está examinando, que é o do príncipe de Hohenlohe, que era lá um membro da igreja na Alemanha. E já apresentamos as curas, uma série de acontecimentos que se narraram em torno dele, na década de 1820. E aqui a gente inicia um comentário do Kardec a respeito daquilo que foi relatado, então, e que ele vai trazer para a época dele e colocar o comentário dele. Henri, a sequência, então, por favor, é a sua. Nota-se a analogia chocante que existe entre esses fatos de curas e os de que somos testemunhas. O senhor de... Como é? Hohenlohe? 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 Hohenlohe se achava nas melhores condições para o desenvolvimento de sua faculdade. E assim a conservou até o fim. Como nessa época não se reconhecia a verdadeira origem, era considerada como um dom sobrenatural. natural, e o Sr. Haller-Urle como operador de milagres. Mas por que ela é vista por centenas de pessoas, numas como um dom do céu e noutras como uma obra satânica? Não conhecemos nenhum médium, curador que tenha dito que recebeu o seu poder do diabo. Todos, sem exceção, só operam invocando o nome de Deus e declaram nada poder fazer sem a sua vontade. Mesmo aqueles que ignoram o espiritismo e agem por intuição, recomendam a prece na qual reconhecem um poderoso auxiliar. Aqui, a gente vê o cuidado que Kardec sempre aleitou para o fanatismo, o sobrenatural fantástico. Nós temos uma tendência natural de achar as coisas que nós não entendemos pertencente a uma coisa sobrenatural. E, de certa forma, nós ficamos admirados. Foi nos nossos antepassados que viram relâmpagos. E aí, a gente sabe, na história dos biquins, falavam que o relâmpago era Thor batendo o martelo. Se você não entende, você vai jogar isso sobrenatural. E a igreja, quando começou a surgir o espiritismo, e ela desde sempre falava que quem fala com os mortos, além da Bíblia proibir, está falando com o diabo, que está aí. E no livro São Inferno, ele combate exatamente isso daí. Então, Kardec, aqui é muito claro como eles, como nessa época não se conhecia a verdadeira origem, então o pessoal colocava tudo no sobrenatural e através dos milagres. E essas curas, a gente está estudando, a gente vê que é muito a ver com os fluidos e com a mediunidade curadora. Em determinado momento, Kardec sempre comenta que o médio curador, ele basta impor a mão, em poucos minutos, ele faz aquela cura, porque tem intervenção espiritual dos espíritos, dos bons espíritos, diferente do magnetizador, que faz todo um trabalho. E também diferente daqueles que trabalham com rituais, com uma certa coisa. Mas o que também eu queria destacar é que o apresse como poderoso auxiliar. Eu acho isso fundamental. Muitos espíritas não gostam, não acreditam na prece, mas a prece é muito importante. Veja, acho que teu microfone está... Agora sim. Ah, teu microfone está bloqueado. Tá bom. Faço minhas as palavras do Henri aqui. O Kardec faz uma análise muito racional. Algo especular, né? Ao trabalhar com a hipótese, né? Que na verdade não é uma hipótese. Desculpa o meu erro de comunicação aqui. Dependendo da crença da pessoa, da situação onde o médium está, vai se ter essas curas como coisa de Deus, como milagre, ou coisa do mal, do diabo. E é lógico que sendo o senhor aí do nome complicado, estando ele, né, no clero, na igreja, é lógico que a cura dele seria classificada como milagre, como coisa de Deus. e há pouco tempo nós vimos o caso do zoavo e sabemos que ali era classificado como coisa do diabo. Então vai depender muito, né, da situação, da crença da pessoa que faz o julgamento, que faz a análise, né? também da posição onde o médium está. No caso do zoavo era um soldado, não tinha nada a ver com a igreja, a igreja pode até ter sidoído com a situação. No caso desse senhor aí do nome complexo, ele está dentro do corpo da igreja, vamos dizer assim, né, do clero. Então vai ser chamado de milagroso, de coisa de Deus, etc, etc. E aí a análise racional de Kardec vai trazer essa situação, né, em que todos os médiums evocam o nome de Deus. Claro que nem todos acreditam na intervenção dos espíritos, mas vá falar que sem Deus aquela cura não é possível, que quem está curando não é ele, sim Deus, né? Então veja que não pode ser coisa do diabo se é bem-intencionado e se cita o nome de Deus, né? Vamos tentar entender aqui, porque é lógico que espíritos zombeteiros, espíritos mal-intencionados, às vezes falam em Deus, falam em caridade, falam em Jesus para enganar. Não é o caso aqui. Tá? Não é o caso aqui. Aqui é o médium dizendo que sem a intervenção de Deus, nada disso aconteceria. Então vamos perceber que são duas situações diferentes. Maravilha. Esse texto, então, já comentamos, foi visto na semana passada, né? E é isso mesmo, Kardec vai começar agora, após ter apresentado os relatos dos fenômenos ocorridos na época do príncipe de H. E é claro, nessa época, na década de 20, o espiritismo não tinha nem surgido ainda, né? Então era... E mesmo que tivesse, também era muito provável que as pessoas continuassem olhando para os fenômenos daquela forma. E ele fosse tratado como um operador de milagres mesmo, como está dito aí. Mas, de qualquer maneira, como Kardec vai dizer, né? Todos, desde que humildes, desde que realmente conscientes da sua real insignificância, aqueles que realizam curas, em geral, estão conscientes de que eles o fazem pelo poder de Deus. Então, acreditando ou não nos espíritos, sendo espírita ou não, muitas pessoas ao longo da história, ao longo de todo o tempo, tiveram, foram, digamos assim, protagonistas de fenômenos desse tipo. E, em grande parte das vezes, essas pessoas eram pessoas humildes, eram pessoas que acreditavam em Deus, que tinham plena consciência de que não eram elas que produziam aqueles resultados, mas que aquilo vinha de um poder acima deles. Isso é uma demonstração de humildade e que engrangeia, indubitavelmente, a simpatia dos bons espíritos. Vamos prosseguir, então, moçada? André, pode ser teu agora? Sim. Se agissem pelo demônio, cometeriam a ingratidão de o renegar. E o demônio não é tão modesto nem tão desinteressado para deixar aquele que procura combater o mérito do bem que faz, porquanto isto seria perder seus auxiliares em vez de recrutá-los. Alguém já viu um negociante gabar aos seus fregueses a mercadoria do seu vizinho em detrimento da sua? Aliás, eu sempre leio errado, é detrimento, eu falo detrê. Detrimento da sua e os aconselhar a ir a ele? Na verdade, há razão para rir do diabo, porque dele se faz um ser muito tolo e estúpido. É, se ele estivesse fazendo o bem e evocando o diabo, haveria uma contradição aí bem estranha, né? e o próprio diabo estaria sendo traído nesse caso, porque ele estaria sendo representado por uma pessoa que está fazendo curas, o que seria bem estranho. Salvo engano, Jesus vai falar em alguma passagem do Novo Testamento sobre isso, se vocês lembrarem qual é, traz pra gente aí, por favor. É, aconteceu com ele, exatamente isso mesmo, os fariseus o acusaram de fazer aquilo por Beuzebú. Podem seguir, querido. Henrique, passo pra você, então. Eu gosto muito dessas tiradas inteligentes de Kardec. Você vê que se qualquer pessoa ler um texto desse, principalmente se for um religioso, vai achar muito esquisito, principalmente aqueles que pensam na existência do diabo e que a igreja usa isso pra dominar, né? E quando Kardec fala que a razão do diabo é que é um ser muito tolo e estúpido, isso é uma de uma, no meu ponto de vista, de uma inteligência, uma sagacidade de fazer uma ironia inteligente com a educação muito bom. Extremamente refinado, né? Porque ele está fazendo uma crítica exatamente a essa figura do mal, que é o diabo, que muitos acreditam, e uma crítica dizendo, olha, pessoal, não tem sentido o que a igreja... E ele faz muito isso no livro Céu e Inferno, quando ele vai falar, lá no começo, na primeira parte, sobre o céu, o inferno, principalmente, e sobre os demônios. ele fala, você não tem sentido Deus criar um espírito para eternamente viver no mal, que seria o diabo, e um que caia, que era bom, que era o melhor dele, e se tornou totalmente mal. Mas o interessante é que a igreja sempre faz isso, sempre quando... E eu só queria dar dois exemplos que eu ia falar no anterior, os médios, infelizmente, eles são usados muito pelo interesse, por exemplo, a médium Joana Dark, enquanto ela estava ouvindo as vozes dela, que eram espíritos, e ela ia nas batalhas e conquistava e ganhava, o pessoal ficava caladinho. Quando a Inglaterra, quando fizeram uma conta com a Inglaterra que ela foi presa, foi logo queimada. E teve também o caso daquelas irmãs, das três pastoras que viram a Virgem Maria, que a igreja usou também. Então, infelizmente, os médiums, principalmente os curadores, eles são usados de uma certa forma. E cabe ao médium a consciência disso e tentar fazer isso sem desinteresse. Por isso que Kardec, quando falava sobre o charlatanismo, disse que o primeiro sinal que você detecta que o médium está com algum interesse, não só financeiro, mas um interesse de aparecer, um interesse de... É charlatão. E a gente no Brasil está cheio disso hoje em dia, infelizmente. Maravilha. Então, vamos lá. É o comentário, como o Henrique mencionou, é irônico, da parte do Kardec, é bem sagaz, vamos dizer assim, bem sutil. Porque todos os curadores, como ele mencionou no texto anterior, não conhecemos nenhum que tenha dito que recebeu o seu poder do diabo. Todos operam invocando o nome de Deus. Então, veja bem. O que ele está dizendo aqui? Se fosse pelo poder do diabo, o diabo está dando a eles o poder de curar e eles agradecem a Deus, estão renegando o diabo. E o diabo ia ficar muito bronquiado com isso. Pô, eu estou... Sou eu que estou te dando esse poder. Você faz em meu nome. Na hora de agradecer, se agradece a Deus, que é justamente meu maior adversário, é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, ele ia perder os seus seguidores, seus auxiliados. É como está nessa frase grifada aí, ninguém que está estabelecido no comércio aconselha o cliente a ir na porta ao lado. Ali tem uma mercadoria melhor que a minha. Nenhum comerciante vai fazer isso. Então, é isso aí. Vamos seguir adiante. aí eles fizeram a evocação do príncipe H, aquele cujos feitos já foram relatados, fizeram lá em 26 de outubro de 1866, através do médium Ossor de Lyon. A comunicação foi dada ali e nós vamos destacar alguns trechos aqui que esse príncipe veio quando evocado e ele falou. Como dissestes, e com razão, a faculdade que eu era adotado era simples resultado da mediunidade. Eu era instrumento. Vamos notar bem, ele agora, então, desencarnado, mais de, talvez, uns 30 anos depois, um pouco mais de 30 anos depois, já consciente, provavelmente, que era um espírito de certa forma elevado, eu não sei, eu não saberia que é a classificação dele, mas a gente pode perceber claramente que não se trata de um espírito atrasado, evidentemente. Então, ele já tinha a essa altura uma percepção muito boa sobre o que houvera ocorrido com ele quando encarnado, porque que ele fazia aquelas curas todas, né? Então, ele diz, eu era instrumento, os espíritos agiam e se algo eu pude, não foi certamente, senão por meu grande desejo de fazer o bem e pela minha convicção íntima de que a Deus tudo é possível. Eu cria e as curas que obtinha vinham incessantemente aumentar a minha fé. Como todas as faculdades mediúnicas que hoje concorrem para a vulgarização do ensino espírita, a mediunidade curadora foi exercida em todos os tempos e por indivíduos pertencentes às diversas religiões. Então, ele começa nesse texto, o primeiro texto que a gente recortou dele, como a gente pode perceber aqui claramente, uma consciência muito clara, muito nítida. Apesar de ter sido membro da igreja, dá para perceber aqui que ele já tem uma isenção, vamos dizer assim. Não está presente nele nenhuma espécie de fanatismo religioso. Ele já compreende muito bem a questão como as coisas se passam. Essa simples menção que ele faz aqui nessa frase final, por exemplo, já falando sobre faculdades mediúnicas com bastante clareza, o que se percebe, e falando do ensino espírita, falando de mediunidade curadora exercida em todos os tempos, é óbvio, pelos mais diferentes indivíduos, isso mostra bem que ele estava bastante consciente, já bem liberto da influência católica. Henrique, o André Demacardin, passo para você. É, concordo demais, e a frase que ele falou, que eu acho muito bonita, Dejaí, que ele, uma humildade, dizendo que ele não fez nada, foi uma ferramenta, isso aí é muito bonito, do Espírito, ele chegando a essa, quer dizer, como você falou, isso já é uma elevação, essa humildade, essa virtude que ele apresenta, e essa frase que você grifou, que eu achei, era simples resultado da mediunidade, e ele está falando que a mediunidade sempre existiu, não é uma, como o Kadek fala, não é uma propriedade do espiritismo, você não é médium se for espírita, não, porque existem médiums em todos os cantos, a gente não pode esquecer que a mediunidade, como o espiritismo e os espíritos, são forças da natureza, estão em todo canto, então você não existe médium, porque muitas pessoas acham que o médium é o espírita, você já percebeu, a crença popular, pelo fato de achar que a gente estuda o espiritismo, não, você tem médium católico, você tem médium protestante, você tem médium, todos os, como está falando aí, e é duro, quando você, é médium uma religião que critica o espiritismo, a gente teve um caso lá na casa que o, que o, era um pastor, gente, e ele estava perturbado, já ia para o médico, porque ele tinha mediunidade de evidência de Jair e André, e ele, a profissão dele era maquiar os cadáveres para o enterro, então ele ficava maquiando e vendo o espírito naquela região, ele quase enlouquece, então ele foi a ajuda, foi pedir a ajuda da gente, eu expliquei, olha pastor, o senhor fica onde o senhor está, não vem para a nossa religião, a gente só quer explicar para o senhor o que acontece, agora o senhor volte, quer dizer, não tem esse proselitismo, a gente ajuda, o espírito ajuda no sentido de mostrar o que está acontecendo, mas ele continuou, isso libertou ele, porque ele estava muito com problemas, então é interessante o que ele fala, existiam médios em todas as religiões, isso é importante a gente salientar, porque às vezes a pessoa mistura muito, acha que o médium é espírita, e aí transforma a figura do médium para dar um destaque que não tem sentido. Beleza, André? No começo da parte, entre aspas, eu acho legal a gente fazer uma ressalva aqui, ele diz assim, como dissestes e com razão a faculdade que eu era adotado era simples resultado da mediunidade, alguém pode estar confundindo, mas peraí, a mediunidade não é uma faculdade? A faculdade que ele está se referindo no primeiro momento é a de curar. Então, a faculdade de curar era simples resultado da mediunidade, ele era instrumento de ação fluídica dos espíritos, isso tem que ficar claro. E depois ele vai falar do relato dele, do que que movia ele no sentido de continuar sendo útil, era instrumento, os espíritos agiam e se algo pude não foi certamente se não por meu grande desejo de fazer o bem. Olha a vontade do médium, o instrumento não é um médium passivo, o médium não é um instrumento passivo, porque às vezes a gente ouve isso, os doadores de ectoplasma, isso é linguagem do movimento, lógico, os doadores de ectoplasma ficam deitados dormindo e o ectoplasma vai sendo doado, gente. A vontade do médium é importantíssima no processo, então a gente precisa aprender a pensar determinadas coisas aí. Aí depois ele vai falar a convicção íntima de que Deus, para Deus tudo é possível. Aí ele fala, eu crio, evidentemente, do verbo crer, que as curas que eu vi tinha viam incessantemente aumentar a fé. Então a fé era alimentada literalmente pelas curas, cada cura a fé aumentava, cada vez que a fé aumentava a possibilidade de cura podia ser ampliada também, isso vira uma bola de neve no sentido positivo, de ampliação de horizontes e de possibilidades de trabalho, né, meninos? Maravilha. Seguindo, voltou para você, Henrique. Eu queria dar um adendo, eu queria dar um adendo para o que, volta um pouquinho o texto que eu achei interessante, viu pessoal, quando ele fala aqui, é muito importante quando ele fala que ele tinha um desejo muito forte de fazer o bem, isso mostra o desinteresse pessoal dele, isso é caridade espírita, ele era caridoso por conta disso, ele fazia o bem por fazer o bem que ele queria fazer, não para querer aparecer, então, a caridade espírita tem essa característica, o desinteresse pessoal, então, a gente está vendo um espírito falando exatamente e isso é que é caridade espírita, quer dizer, ele fazia isso, ele queria, e como na época dele ele não tinha compreensão, e aí vinha a parte de botar tudo para Deus, isso é muito importante, excelente, excelente relato desse espírito. pode seguir, então, Henrique. Ok, Deus semeia por toda parte os seus mais adiantados servos, para deles fazer balizas de progresso, entre aqueles que estão mais afastados da virtude e, direi mesmo, sobretudo, entre eles, como um boi, como um bom pai que ama igualmente a todos os seus filhos, sua solicitude se espalha sobre todos, mas mais particularmente sobre os que mais necessitam do apoio para avançar. É assim que não é raro encontrar homens dotados de faculdades extraordinárias para a multidão entre os simples. E por esta palavra, eu entendo aqueles cuja pureza de sentimentos não foi manchada pelo orgulho e pelo egoísmo. É verdade que a faculdade pode igualmente existir em pessoas indignas, mas ela não é, nem poderia ser, senão passageira. É um meio energético que lhes faz abrir os olhos, tanto pior para eles se teimam em conservá-los fechados. Aqui, a gente nos leva a refletir, tirar muitas reflexões. Primeiro, na história, na nossa história, na humanidade, existiram milhões e milhões de médios que nunca ninguém soube que eles eram médios, mas que praticaram mediunidade, o que ele está falando aqui. Só eram pessoas simples que Deus usou, mesmo aqueles mais simples, aqueles que usou para isso daí. Então, ele fala toda parte dos seus mais adiantados servem para deles fazerem balizas do progresso, dentre eles que estão mais afastados da virtude e direitos mesmo, sobretudo, entre eles. E aí, a gente tem uma coisa interessante, que as ferramentas, Deus usa as ferramentas para isso. Só que, como ele está falando aqui, o orgulho e o egoísmo é a pior coisa. A gente sabe, pessoal, que a mediunidade é neutra. Você faz com ela, você pode fazer o bem ou pode fazer o mal. E, dependendo do que você for fazer, você vai atrair espírito. A gente tem exemplos de médios que fizeram muita coisa errada, inclusive. E também temos exemplos de médios magníficos, que são exemplos de virtudes. Então, é isso que ele está falando. Então, a gente também não pode achar que um médio é um ser abençoado que vem com aquela missão. Não. É uma pessoa que está naquele momento, que vai ter essa faculdade, e aí ele vai decidir pelo levadito dele, se ele vai agir pelo bem ou pelo mal. Ok. O André deu uma caidinha. Uma caidinha. E eu vou comentar aqui também enquanto ele volta. A gente vai percebendo, assim como a gente pôde já comentar nos trechos anteriores que colocamos, que ele já, que ele tinha realmente uma compreensão muito boa já. Isenta já de preconceito religioso e tudo mais, né? A gente percebe isso claramente. Eu estou repetindo porque realmente fica claro isso, né? À medida que a gente vai lendo com a comunicação dele, a gente vai percebendo isso com mais clareza ainda, né? Então, aqui ele fala, pode acontecer de Deus eventualmente utilizar um instrumento ruim, quer dizer, uma pessoa não muito boa, uma pessoa sem qualificações morais, etc. Pode, pode acontecer. Vai ser mais exceção do que regra, mas pode acontecer. Isso a gente vai ver mais adiante aí nos estudos mais aprofundados quando a gente entrar de fato naquilo que o Kardec desenvolveu depois sobre a mediunidade curadora, né? Vai aparecer muito isso, sim. Há ocasiões em que os Espíritos servem de instrumentos não muito moralizados. Isso pode acontecer, sim. Depender muito da necessidade, da oportunidade, da questão do merecimento daquele que vai ser tratado, enfim. Há uma série de fatores que a gente sabe que nessas ocasiões acabam sendo importantes, né? Então, é isso. André, você quer comentar esse trecho aqui? É, aqui a gente precisa lembrar, né, Deja, que os Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos sobre mediunidade e moralidade, né? Se haveria alguma relação, alguma forma de proporcionalidade, os Espíritos disseram que não. O fato de você ter a mediunidade chamada patente não tem relação nenhuma com moralidade. Porém, a relação existe no sentido do uso. Então, ter ou não ter mediunidade patente não tem nada a ver com moralidade, mas a forma de usá-la para quem tem está na dependência total da moralidade, né? É óbvio que o médium mais moralizado, nós não estamos nem falando aqui de Espíritos de segunda ordem. Espíritos de segunda ordem não deixam nenhuma dúvida com relação a isso. Espíritos de segunda ordem, se for médium ou não, de qualquer forma, ele vai trabalhando bem de forma intensa e muito proveitosa. Mas, mesmo nós na terceira ordem, minimamente mais instruídos, mais conscientes, mais entendedores da lei de Deus e do que Deus espera de nós, o uso da mediunidade vai se dar cada vez mais para o bem. Mas, como o Henri disse, nós sabemos que há médiums usando as suas faculdades para coisas nada dignas, né? E, no nosso movimento, inclusive, gente, perdoem aí voltar a fazer essas críticas, como a gente sabe que o médium não deve lucrar com a sua faculdade, que o trabalho não é dele, o trabalho é dos Espíritos, né? Ele é só um instrumento, muitas manobras têm sido feitas, inclusive. há muitos médiums abrem a editora, então ele, na cabeça dele, na crença dele, ele não está ganhando com a psicografia, ele não está ganhando com a mediunidade, ele está ganhando com a editora. Mas os livros são dele. Então, olha como que se manipula a crença, se manipula aquilo que se acredita na tentativa de burlar a lei de Deus. E aí eu me lembro, né, dos Espíritos dizendo ao Kardec no livro dos Espíritos, lá na lei de liberdade, especificamente no trecho sobre a escravidão, que o mal é sempre o mal e não há sofisma que o faça parecer o bem. Então, de qualquer forma, esses médiums vão ter que prestar contas com relação a isso que eles estão fazendo. Mas o problema, o problema, só para encerrar, o problema do desculpismo é natural no espírito de terceira ordem e em muitas pessoas ele é extremamente aflorado, né, nós estamos falando do médium aqui que está criando justificativas para lucrar com a sua com a sua faculdade, mas talvez muitos de nós aqui, a cada erro cometido, tenhamos essa tendência do desculpismo também, né, a gente vê muito isso, né, eu errei, ó, admite o erro, mas não admite culpa. Eu errei, mas errei porque o fulano falou, porque a fulana fez, ó, ele admite o erro mas não admite a culpa. E a gente tem que estar de olho nisso se quiser amadurecer. Eu só queria também fazer uma lembrança, DJ, me permita, o Brasil tem umas coisas meio interessantes, por exemplo, eu, na época que o Gil Soares passava no SPT, ele entrevistou o médico, o Dr. Fritz, quer dizer, a gente chega a essa distorção, de ir para um médico para o João, e o Dr. Fritz no Brasil virou o símbolo da, todo lugar tem um médico com o Dr. Fritz. Quer dizer, no Brasil parece que tem uma necessidade de ter um médico e um espírito que faz uma, como se fosse uma estrela, é um negócio assim que eu não consigo entender direito. Você vê que se a gente está estudando isso, o Kadek cita, porque ele está querendo mostrar a mediunidade, curador e tudo, mas não dá destaque a espírito, ele mostrou o médio e evocou o espírito do médio, o médio deu uma comunicação belíssima, e o médio sendo muito útil, muito útil não, desculpe, muito humilde, dizendo que não foi ele, é totalmente diferente do show que se faz no Brasil, em cima dos médios, e quando é curador e quando é doutor Fritz, enche todas as casas, se você quiser, doutor Fritz vai para lá, vai todo mundo para lá, espírita, católica, todo mundo para lá, por conta do interesse pessoal daquela pessoa de querer resolver o seu problema. Deixa eu comentar um episódio curioso, pitoresco, que aconteceu comigo aqui em Rio Preto, teve um domingo de manhã que eu fui fazer uma palestra num centro espírita que não costumava ter muita gente na palestra, aí eu cheguei lá, rapaz, no que eu cheguei, aquele mundaréu de carro, difícil de estacionar, desci, entrei, o centro lotado, tal, eu me aproximei da senhora lá, que eu tinha contato, falei, dona, dona fulana, tal, sou eu mesmo que faço a palestra, só tenho certeza que sou eu mesmo, que faço a palestra não é o Divaldo, não? Não, é você mesmo, né? Pô, mas o que está acontecendo? Não, é que hoje tinha lá um doutor Fritz aquele dia, um médium lá com um tal de doutor Fritz lá e a coisa tudo girava em torno daquilo, né? E é ruim você fazer palestra, viu? Acho que vocês têm essa experiência, o André deve ter, é ruim você fazer palestra nessas circunstâncias, porque o pessoal fica o tempo todo olhando para lá, a porta onde o cara está lá, porque lá vai chamar a qualquer momento, então, o pessoal está pouco ligando para a palestra, né? E quem faz palestra sabe que isso incomoda para caramba. Muito incomoda demais, porque você acha que você está ali, não está chamando atenção, né, Dijair? a sua função é transmitir, mas os caras não estão nem aí, é complicado mesmo. E você, se você não tiver... O povo não está lá para isso, Henrique? O povo não está lá para isso. E se você não tiver costumado uma certa experiência, Dijair, fica nervoso, né? A gente acaba, a gente é meio calejado, acaba superando essas coisas, né? O André, eu, qualquer um, um pouco mais ver ainda estrada, mas é complicado, eu acho chato isso daí. Tem muitos lugares aí, muitos não, mas alguns lugares que você vai fazer palestra, pessoas ficam chamando para passe durante a palestra, então as pessoas têm uma senha na mão, as pessoas têm uma senha na mão, então você está lá fazendo a palestra, volta e meia aparece alguém na outra porta lá, todo mundo olha para lá para ver se é, será que é a minha senha que ela vai chamar, né? Essas coisas são, não deviam acontecer, os dirigentes de seres espíritas são muito amadores, a meu ver, ou estão muito ignorantes. E às vezes, Dijair, eles usam a palestra, por exemplo, tem lá passe, tem lá um magnetismo, ele usa a palestra para como se o cara, ó, você vai ficar ali na palestra esperando, né? Isso é uma coisa secundária e o cara fica o tempo todo prestando atenção, aí a palestra, ao invés de ser um momento de estudo, um momento, não serve para nada, só serve como se fosse uma recepção. E tem um lugar aqui que é assim, à medida que você vai falando, as pessoas vão sendo chamadas, elas saem de lá de dentro, elas vão indo embora e você continua com a palestra, no fim da tua palestra não tem ninguém. Uma vez aconteceu comigo, assim, eu estava na palestra, tinha umas 20 pessoas, os caras foram saindo, saindo, aí ficou, inclusive, que era a minha, que era a casa da minha esposa, aí eu terminei a palestra e quando eu terminei, aí o Dijair me falou, ó, se o dia que você ficar sozinho continua, porque você está dando a palestra para os espíritos. Ah, tá, excelente, adoro quando falam isso aí. Ó, encarnado tem pouco, encarnado tem pouco, mas tá notado de desencarnado aqui, viu? Tá bom. É complicado. André, esse agora é teu. É, só para complementar, gente, há circunstâncias em que a palestra, na verdade, ela é uma... A gente está lá para encher linguiça, para a gente receber passe, a verdade é essa. É isso, é isso aí. É a mesma coisa, André, que fazer palestra em sessões de psicografia. Você já fez muito, eu sei. É, é ruim para caramba, eu não gosto disso, não. A hora que o médium pede, a hora que o médium pega o lápis na mão, você perde a plateia. Ah, pode esquecer, fica todo mundo olhando para ele. Para que ele larga o lápis entre uma carta e outra, você recupera a plateia, mas nem foi por esforço teu. É, mas veja bem, qual é a finalidade de uma palestra no centro espírita? É uma atividade de estudo, uma atividade de aprendizado. Se você coloca em segundo plano, o importante é alguém psicografando lá na frente, então faz só isso, faz num outro horário, mas não no horário da palestra. Você está jogando uma palestra fora, perdendo uma oportunidade de aprendizado, de estudo. Eu não concordo com esse tipo de coisa, não, mas, enfim. Eu concordo contigo, Deja, mas nós temos que nos lembrar que o movimento espírita gosta muito de fenômenos. É, exatamente. E na cabeça deles, se você tem a oportunidade de fazer um fenômeno e de curar, a palestra, na cabeça deles, na crença deles, pode ficar em segundo plano. Para que palestra? Verdade. O foco deles não é fenômeno. Então, a palestra é uma bobagem. É a mesma coisa quando você sai de casa, às vezes você anda aí mais de 100 quilômetros e te dá uns 30 minutos para falar. É, tem isso também. Tem isso também. Verdade. Sabe o que é pior, André, também? É que eles colocam as pessoas para a palestra que nem são espíritas. Eles chamam de assistidos, né? Às vezes o cara está ali para resolver o problema dele, mas ele não está interessado nem na parte doutrinária. Aí o pessoal faz o quê? Não, você tem que falar sobre Jesus, você tem que falar sobre Jesus, porque tem que acolher, porque tem que acolher. Quer dizer, desvirtua. Porque a casa espírita serve para estudo. para você aprender espiritismo. A pessoa entra ali, fica ali sentada, vai resolver o problema dela, sai e pronto. E fica por isso mesmo. Vamos lá, então. Aí, André, todo seu. É que não posso deixar de fazer essa emenda, gente, perdão. Isso que o Henrique falou não está claro para o movimento aí. Que a função da casa espírita é ensinar espiritismo. Isso não está claro aí. Não está. Se você perguntar para dez espíritas, nove vão responder que lugar lá é de fazer caridade. e aí o conceito de caridade é amplo, né? Uns vão falar que é cura, outros vão falar que é receber espírito sofredor, o outro vai falar que é distribuir comida e o estudo vai ficar para trás. Creio eu que seja até estratégia de quem não quer ver o movimento crescer aí, né? Evidentemente desencarnados e às vezes até encarnados, né? Porque a gente sabe, né? Que o esclarecimento leva a pessoa a se libertar de muita coisa. Então, quanto menos esclarecido, melhor. Quanto menos a pessoa ficar ali passivamente ouvindo uma palestra que não trabalha preconceito nenhum. Esperando o passe, para quem não quer que as pessoas se instruam, é melhor, né? E principalmente porque a expectativa de todos nessas ocasiões e até mesmo dos dirigentes é que você fale sobre o Jesus bíblico, né? Então, você tem que falar isso é isso é isso é como Jesus era bom como Jesus curou como Jesus fez isso como Jesus fez aquilo Jesus te ama essa coisa aí. Entendem que isso é consolação. Uma vez eu fui chamado para uma palestra do Centro Espírita aí o DJ falou assim nossa, tem que falar sobre Jesus sobre os milagres de Jesus tranquilo vou falar sobre o capítulo 15 de Agênesis não, não, não como assim não, não, não fale sobre o livro de Jona de Ange aí eu falei eu nunca li não não posso falar porque eu nunca li não quer dizer é isso que você falou de aí ele quer que fala sobre a Bíblia sobre a parte de Jesus sobre a e no Espiritismo nada não nada vamos lá companheiros gente começou a chover aqui tá se eu desaparecer aí você já sabe o que está acontecendo sem chover você já subiu umas duas vezes tá oscilando bastante aqui hoje eu estou com inveja branca de vocês eu porque dormir com chuva é bom demais então vamos lá eles reentrarão na obscuridade de onde saíram com a confusão e o ridículo por cortejo se Deus não punir desde essa vida seu orgulho e sua obstinação em desconhecer a sua voz seja qual for a crença íntima de um indivíduo se suas intenções forem puras e se ele estiver inteiramente convencido da realidade daquilo em que crê ele pode em nome de Deus operar grandes coisas a fé transporta montanhas dá a visão aos cegos e o entendimento espiritual àqueles que antes entraram nas trevas erraram nas trevas da rotina e do erro quanto a melhor maneira de exercer a faculdade de médium curador era apenas uma é manter-se modesto e puro e imputar a Deus e as potências que dirigem a faculdade tudo o que realiza esse parágrafo é extraordinário excelente 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 os que perdem os instrumentos da providência é que não se julgam simples instrumentos eles querem que seus méritos sejam em parte a causa da escolha de sua pessoa o orgulho os embriaga e o precipício se escancara sob seus passos então eu vou lá naquela frase que eu gostei muito quanto a melhor maneira de exercer a faculdade de médium curador é apenas uma é manter-se modesto e puro e imputar a Deus veja que aqui ele usou uma linguagem mais genérica ele não falou aos bons espíritos que bons espíritos só quem estuda Kardec vai entender o que está falando não é nem só o movimento espírita vai entender você não tem certeza se o movimento espírita vai entender porque poucos estudam a escala espírita então ele usa uma linguagem genérica as potências que dirigem a faculdade outros vão chamar de bons espíritos outros vão chamar de forças do bem outros vão chamar de boas energias o importante é a gente entender a ideia gostei muito da maneira que ele explicou aqui segue aí meninos depois a gente volta vai Henrique aproveitar que eu estou aprendendo com o André Sobreiro vou dar uma cacetadinha aqui André o pessoal usa muito espiritualidade eu tenho uma raiva disso a espiritualidade quer dizer eu gostei também muito que você falou justamente essa frase mostra a elevação do espírito que é muito importante também essa parte grifada seja qual for a crença íntima do indivíduo isso é importantíssimo também ele traz a frase de Jesus a fé transforma montanhas e ele está dando todo o panorama da situação agora quando eu li quando você lê eles querem que seus médicos sejam em parte a causa da escolha de sua pessoa o que a gente lembra quando a gente estudou aqui a parte das fraudes o médio começa a ter o fenômeno começa a fazer gera-se todo um interesse naquele médio e aí ele começa a cobrar e começa a ganhar isso os espíritos os bons espíritos se afastam e chegam os outros tipos de espíritos e aí o médio perde essa faculdade às vezes a maioria das vezes ele perde a faculdade e ele fica fraudando para continuar ganhando a gente viu muito isso quando a gente estudou Kardec relatando isso e isso pode ter acontecido com muitos médios principalmente os Estados Unidos que eles faziam o fenômeno nas irmãs Fox eles pegavam as elas e iam levando de teatro para chamar atenção e quando o Kardec lá na Revista Espírita vai falar sobre o Sr. Holmes ele fala exatamente isso que ele não tinha interesse não tinha interesse nenhum e por isso que ele o admirava pelas quantidades de tipos de mediunidades que ele tinha então é interessante nesse texto que ele fala isso e quando ele tem interesse o orgulho ele está dizendo não, foi escolha minha é muito interessante isso Henrique você mencionou o uso da palavra espiritualidade e é uma coisa bastante interessante isso daí que na realidade o uso é indevido eles usam eles usam a palavra espiritualidade para se referir ao conjunto dos espíritos os espíritos presentes espiritualidade amiga isso não existe como diria o padre Quevedo isso não existe exatamente espiritualidade é uma virtude é a busca pelos valores espirituais etc não é o conjunto dos espíritos você não deve usar essa palavra para se referir aos espíritos o coletivo de espíritos não é espiritualidade isso aí é uma demonstração de ignorância com toda a vida perfeita exatamente foi muito bom você ter falado isso excelente por isso que me irritava e outra coisa você sabe muito bem que você andou também muito no meio espírita é um jargão que o pessoal usa de uma maneira assim mística um negócio assim não não é os anjos como fosse assim né os anjos os elevados o negócio mas não tem nada a ver é eu cansei de ouvir inclusive pessoas iniciarem por exemplo uma prece dizendo assim espiritualidade amiga aqui presente né espiritualidade é uma qualidade de cada um de buscar os valores espirituais que é espiritualidade espiritualidade de cada um mas vamos em frente achei muito interessante de fato o André destacou com muita propriedade essa frase aí manter-se modéstia são as qualidades primordiais e e as mais importantes independentemente de ser espírita não ser espírita pra ser instrumento de bons espíritos né humildade pureza manter boas qualidades desejo do bem tá bom demais não precisa ser espírita então os espíritos vão prazerosamente utilizar como instrumento pra cura pra qualquer coisa um médium que tenha essa qualificação bom voltou pra mim o André acho que teve problema com a chuva mesmo lá bota uma frase da Helda foi muito legal o que ela falou aí só pra gente comentar Eida desculpa pra gente comentar eu achei maravilhoso qual que é essa essa aqui é a última as 22 inveja branca isso aí é bom demais olha só outro dia uma palestra sobre inveja do canal no youtube ele disse que falar de inveja branca é racista pelo amor de Deus pra onde é que a gente tá indo Dejaí o Dejaí o movimento que se diz religioso que quer fazer o bem usa a palavra espiritualidade achando que tá achando que tá correto aí chega um cara desse que é um dito um grande estudioso um cara de falar isso meu amigo como é que pode com essa ministra com essa ministra da igualdade racial que nós temos aí você quer o que pois é vamos em frente daqui a pouco ninguém poderia falar mais chocolate negro né não 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 pode chocolate branco chocolate preto não para com isso é racismo vamos lá é o último de hoje vai educado da religião católica penetrado da santidade de suas máximas tendo fé em seu ensino como todos os meus contemporâneos eu considerava como milagres as manifestações de que era objeto naquela época ele não tinha como pensar de maneira diferente mesmo hoje sei que a coisa é inteiramente natural e que pode e deve acomodar-se com a imutabilidade das leis do criador para que sua grandeza e sua justiça permaneçam intactas Deus não poderia fazer milagres porque seria dar a presumir que a verdade não fosse bastante forte para afirmar-se por si mesma e por outro lado não seria lógico demonstrar a eterna harmonia das leis da natureza perturbando-as com fatos em desacordo com a sua essência você vê que nível de compreensão que ele já tinha realmente é isso mesmo milagre não existe nem pode existir nem Deus pode fazer milagre no sentido de derrogação da lei natural derrogação da lei divina isso não pode acontecer por quê? porque do contrário se acontecer isso é porque as leis divinas não estavam perfeitas foi preciso que ele próprio reconhecendo a imperfeição das suas leis fizesse algo diferente daquilo que ele próprio havia estabelecido eu estabeleci dessa forma mas agora vou violar essas leis porque elas não estão atendendo as necessidades das pessoas então a compreensão dele realmente foi muito boa a esse respeito não é ele? não e outra coisa não é Dijair você vê num parágrafo desse tanto princípio espírita Dijair Deus né a parte das leis morais as leis sendo aquelas leis que não mudam porque Deus é eterno tanta coisa aqui meu amigo de espiritismo princípios espíritas desse espírito quer dizer ele não era um espírito você também disse que não consegue colocar na escala mas não é espírito muito bom de clareza muito e é uma comunicação que você leva você além de ver os princípios essa comunicação comprova vários princípios né a eterna a eterna harmonia das leis da natureza isso é espiritismo perturbando-as com face quer dizer por que nós não acreditamos em milagres porque é contra as leis da natureza né tudo que é que é o sobrenatural quer dizer é além da natureza não é lógico porque Deus não ia criar leis pra ele mesmo não não e o caso de Jesus é um caso também que as pessoas não entendem como é que Jesus vai fazer um negócio que afeta as leis da natureza pois é pra ressurreição né quer dizer você morrer o seu corpo morre e você volta isso é contra a lei da natureza por isso por isso é que nós espíritas nós não podemos aceitar nem a ressurreição de Jesus e nem o que mais a salvação porque vai contra a lei da natureza você tem você tem um corpo que morre que apodrece depois volta né aí as pessoas falam ah mas é porque ele era Deus então às vezes né desde já indo aí cima desses princípios tem espíritas que ficam lendo livros mediúnicos fazendo esse mentir todinho que você está falando aqui do centro espírita vai pra palestra não sei o que e não compreende aí se torna um católico que acredita que Jesus é a salvação que tem que um centro espírita assistir palestra de Jesus falando sobre Jesus como fala fala sobre o livro que fala sobre Jesus aquela de Joana de Anjos quer dizer e espiritismo aí você pega um parágrafo da revista espírita desse espírito pra uma palestra dá uma palestra todinha você pega esse parágrafo você faz uma palestra todinha só nesse parágrafo muito bom excelente a coisa é realmente meio complicada bom mas com esse texto aqui deixa eu ver o que vem em seguida vamos concluir porque aqui ele vai assinar a comunicação é seu agora Henrique ok quanto deixa eu ampliar aqui pra não cometer falhas na leitura quanto adquirir a faculdade de médio curador não há método para isso pois todo mundo pode em certa medida adquirir essa faculdade e agindo em nome de Deus cada um fará suas coisas os privilégios os privilegiados aumentarão em número à medida que a doutrina se vulgarizar e é muito simples pois que haverá mais indivíduos animados e sentimentos puros e desinteressados o príncipe que terminou a gente vê muito esse tipo de vai demorar acontecer o que ele está falando mas vai acontecer porque ainda não aconteceu infelizmente mas eu entendo demais essas coisas os espíritos elevados eles eles têm esse otimismo próprio Kardec também não vai mudar só que às vezes a gente não pode prever por exemplo a humanidade então quando o Kardec falava que o pittismo ia se tornar uma crença no século XX ele não poderia prever as guerras mundiais as guerras foram acabaram com muita coisa e houve um atraso no sentido dessa parte de então assim ainda não chegamos lá vamos chegar mas ainda não chegamos mas que essa comunicação ela é extremamente valiosa para o aprendizado sem dúvida nenhuma foi muito boa realmente deixa eu só ver se ela não aí sim aí a gente já sai do caso dele e vamos voltar para a parte doutrinária beleza então Henri meu amigo suas palavras finais por hoje só tenho a agradecer porque volto a falar eu estou aqui aprendo muito com você com o André e só não vem porque às vezes realmente está passando por um momento difícil difícil graças a Deus muitas obras mas eu adoro estar aqui com você desde aí que nós aprendemos muito muito mesmo e com vocês vocês aqui no chat vocês nos provocam isso é maravilhoso estudando Allan Carmetto maravilha eu também penso da mesma forma a gente de alguma maneira a gente exercita a reflexão o raciocínio acaba por vezes tendo a percepção de algumas facetas diferentes acerca de determinadas ideias então a gente cresce indubitavelmente a gente cresce a gente tem muito a ganhar sempre com esses estudos com a participação das pessoas aí que nos prestigiam que a gente gosta muito que gostam da gente também né então lamentavelmente o André deve ter tido algum problema técnico lá porque começou a chover e a gente sabe a internet brasileira é muito sensível a chuvas fortes então provavelmente deu algum problema lá muito obrigado a todos bom fim de semana e até quarta-feira quando nós voltaremos se Deus permitir com o estudo do livro dos médiums às 22 horas até mais e aí e aí